Manda um apaixonado Eu te informo Que amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Oh meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Eu fui rico de amor E hoje estuda um só Alô velho, alô pra piscina Aquele abraço Aquele abraço Com sabor de saudade Oh meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Eu fui rico de amor Que hoje estuda um só Oh meu ex-amor Oh meu ex-amor Oh meu ex-amor Eu fui rico de amor Era bonito quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sei nem o preconceito Como lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa É que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Eu canto o que diz meu coração Eu canto porque sou apaixonado Pois se eu não revelar Tudo que eu sinto É muito óbvio Eu morro e sufogado Muitos sabem Que eu ando muito triste Mas não sabem Por que sou infeliz Vivo cantando Pra curar a minha mágoa E esquecer A mulher que eu sempre quis Vivo cantando Vivo cantando Pra curar a minha mágoa E esquecer A mulher que eu sempre quis Me pediram pra não cantar Apaixonado Me pediram pra não contar Meu amargor Mas como eu posso esconder Minha tristeza Diante da minha grande dor Um alguém sorriu Das minhas lágrimas Esse alguém nunca soube Que é amor Não sei por que Que esse alguém vive zombando E maltratando Meu coração sofrendo Não sei por que Que esse alguém vive zombando E maltratando E maltratando Meu coração sofrendo Não sei por que Não sei por que Que esse alguém vive zombando E maltratando Meu coração sofrendo Essa é pra quem ele gosta Uma caminha Combino As salas E bregão apaixonado Essa canção É pra tocar no fundo Do seu coração Já me contaram Que você quer ir embora E se prepara E se prepara E se prepara Pra amanhã cedo fugir Não é preciso Com você não brigarei Eu só lhe peço Nova C e me despedir Durante o dia Tudo pra mim era festa Muito feliz Mas o ano completei E o presente mais triste Da minha vida Foi o desprezo Que de você ganhei A traição Presente de aniversário Sem ter piedade Você preparou pra mim Quando te ver Mirando lá na esquina Tudo na vida Para mim chegará ao fim Antes de tudo Quero fazê-lhe um pedido Me abraça agora Mesmo que seja pingindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo A traição Presente de aniversário Sem ter piedade Sem ter piedade E pedirei E pedirei Dormir em teus braços E pedirei Depois muito tempo acordado Já cansado Já cansado de tanto sofrer Esta noite Esta noite Dormir em teus braços Tanda paixão E pedirei Dormir em teus braços Em menos de minutos Em menos de minutos Você se transformou em um vulto E logo desaparecer E logo desaparecer Quando acordei Não te vi Que desespero Que desespero As minhas lágrimas molharam A fronha Do meu travesseiro Eu venho Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não te ver E essa canção E essa canção Especialmente Que nos escreveu Raizales Pra você Tomar uma Saúde Amor 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 E mandou da paixão Recolhida Do delírio De felicidades Em só luz O você me desviar Amor Que saudade De repente Em menos de minutos Você se transformou Em um vulto E logo desapareceu De repente Em menos de minutos Você se transformou Em um vulto E logo desapareceu Quando acordei E não te vi Que desespero As minhas lágrimas Molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não te ver Amor Como é triste Acordar E não te ver Minha amiga senhorita Eu nunca pude dizer Você jamais me perguntou De onde venho Pra onde vou De onde venho Não importa Não importa Pois já passou E o que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Tem o sol como abrigo Traz o que é seu E vem morar E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo E vem correndo Vem morar comigo Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Minha amiga senhorita O que eu tenho O que eu tenho É quase nada Mas tem o sol Como abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem o violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Mega senhorita Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar esta cidade Vou a procura E que for no mundo inteiro De uma mulher Que me ame de verdade Eu cansei De ser enganado Por alguém Que dediquei o meu amor E a paixão Tomou conta do meu peito Meu coração Não suporta tanta dor A paixão Tomou conta do meu peito Meu coração Não suporta tanta dor É verdade Desta vez eu vou deixar A mulher Que foi minha companheira Viver com ela Não pretendo nunca mais Não quero ser Enganada A vida inteira Para sempre Deixo livre Seu caminho E partirei Vou viver em outro lugar Pelo mundo Vou caminhando Sozinho Longe de ti Construirei um novo lar Pelo mundo Vou caminhando Sozinho Longe de ti Construirei um novo lar Pelo mundo Vou caminhando Sozinho Longe de ti Construirei um novo lar Pelo mundo Pelo mundo Vou caminhando Sozinho Longe de ti Construirei um novo lar Alô meu amigo Zé Veinho Alô meu amigo Zé Veinho Aquele forte abraço do Reisales Alô Igor Alô Edson Forte abraço Alô Edson 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 Viver e crescer e morrer em paz A nossa estrada era tão larga, já não existe mais Você era a vida, a esposa e a amiga, a minha namorada Você era na cama, minha prenda em cama, onde está aquela carga? Você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu Você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu Dizia tal carta, que você não me amava e tinha que partir E mora com outro, eu morrendo aos poucos, agora vou ser bem Perdi toda a calma, procurei minha alma, algo para lhe esquecer Fiquei na loucura, andei todas escuras, procurando você Mas foi tudo em vão, meu coração, sofrido por você Mas foi tudo em vão, meu coração, sofrido por você Já fazia alguns anos, e talvez brincando, você quer voltar Não tens meu perdão, mas o meu coração pede pra você ficar Não vou resistir, não quero insistir, mas tem o que esquecer Esqueça meu drama, volte a nossa cama, e venha me aquecer E não vá mais embora, se você for algo e chora Esse alguém sou eu E não vá mais embora, se você for algo e chora Esse alguém sou eu E não vá mais embora, se você for algo e chora E esse alguém sou eu E esse alguém sou eu Alô, minha amiga ali, queres alagô, forte abraço do Rai Salles Essa canção faz principalmente pra você Ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse amigo, de menina Me fez renascer no peito, esta paixão Agora não durmo direito, pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos os meus Que vontade louca que eu tenho de telar comigo Cala sua boca bonita, um beijo meu Simbora! Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus olhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva maltenha Pra poder um pouco te ver Pra poder um pouco te ver Agora não durmo direito, pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos os meus Lembrando seus olhos bonitos, perdidos os meus Que vontade louca que eu tenho de telar comigo Cala sua boca bonita, um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus olhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a deus, enfrento a chuva maltenha Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus olhos quero te ver Princesa, a deusa da minha poesia Princesa, a musa dos meus pensamentos Emfrento a chuva maltenha Pra poder um pouco te ver Obrigado, gente 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 Obrigado, gente